A França enviou nesta terça-feira um avião ao Níger para retirar cidadãos franceses e europeus que desejavam deixar o país após o golpe de Estado na semana passada, segundo disseram fontes militares. Dois aviões militares Airbus A330 chegaram ao aeroporto civil de Niamey e já regressaram à França, e um terceiro chegará em breve ao Níger, segundo informaram fontes do Estado maior francês a um grupo de jornalistas. As duas primeiras aeronaves estão programadas para chegar esta noite em Paris com um número ainda indeterminado de pessoas. A operação de evacuação de civis, anunciada mais cedo pela França, continuará enquanto houver um fluxo de pessoas querendo sair, acrescentaram as fontes. O governo francês decidiu retirar os cidadãos após a violenta manifestação do último domingo em frente à Embaixada da França em Niamey, com o objetivo de garantir a segurança dos seus cidadãos diante do descontrole da situação por parte dos militares golpistas.